Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma resenha aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara e eu falo de livros aqui no YouTube e lá no Instagram também. Gente, a resenha de hoje é sobre o livro Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury, que é um livro de terror bem clássico, que eu achei a coisa mais fofa do mundo, mas vocês vão entender o porquê no decorrer do vídeo. Bom, gente, pra começar, esse autor é mais conhecido pela obra Fahrenheit 451, que é uma distopia mais ou menos parecida com o 1984, do George Orwell, mais ou menos com o conto da Aya, Admirável Mundo Novo, e por isso eu resolvi testar os outros livros dele e eu fiquei, assim, encantada pelas avaliações da Amazon sobre esse livro. E até então eu estava achando que eu realmente ia ler um terror, um terror, assim, de ficar com medo, porque nas avaliações da Amazon as pessoas estavam dizendo que ficaram aterrorizadas e que o Ray Bradbury escreve lindamente. E aí eu comprei o livro e fui tirar as minhas conclusões e eu descobri que sim, o Ray Bradbury escreve lindamente. Ele tem uma narrativa mais poética, a narrativa dele é mais fluida, assim, no sentido de que você vai flutuando com a história, sabe? Tudo que ele vai falar, ele narra de uma forma mais lírica, então é uma leitura bastante gostosa. Embora eu, Bárbara, e como uma grande fã de terror, eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade de me adaptar a essa narrativa, a essa escrita dele. Mas depois do capítulo 5, 6, eu peguei o jeito e foi uma leitura muito, muito gostosa. Bom, então vamos para a história. A história se passa numa cidadezinha meio obscura, meio estranha. O autor faz questão de colocar isso no livro. Ele dá a entender que é uma cidade que coisas estranhas acontecem. E os personagens principais, o Jim e o Will, são dois melhores amigos que são vizinhos e eles têm o quarto virado um para o outro. Então, você já vê que logo no começo o Jim e o Will, eles têm um laço de amizade muito forte. E no começo do livro, eles acabam se encontrando com um vendedor de para-raios que vem com uma conversa, diz que um raio vai cair na casa do Jim amanhã e que era para eles se prepararem para a tempestade. E aí, nisso, o vendedor instala o para-raios ali na casa do Jim de graça, né? E simplesmente vai. E você fica assim, beleza, qual é a desse cara, né? E aí, no dia seguinte, à noite, os meninos costumam fugir de casa, saírem escondidos para fazer as coisas à noite, né? Em cada janela da casa deles tem uma escadinha camuflada que cada um sai à noite e vai, sei lá, brincar na rua. E numa dessas saídas do Jim e do Will, eles percebem que tem um trem chegando na calada da noite no final de outubro. Eles se escondem e veem o pessoal saindo do trem. Eles percebem que, na verdade, o pessoal é um parque de diversão que vai se instalar na cidade. Mas eles sentem uma coisa muito estranha, eles sentem medo, eles começam a observar as pessoas e as pessoas têm uma afeição triste, assustadora. Tem, no livro chamado como Aberrações, tem uma bruxa que é parecida com uma bruxa, um cara que é basicamente um esqueleto, um cara que é todo tatuado e muito assustador, como se fosse, assim, o demônio mesmo. E isso é narrado no livro de uma forma bem legal, bem divertida, bem poética. E os meninos, eles ficam muito assustados com tudo que está acontecendo. Ora, como assim? Chega um parque na calada da noite, as pessoas são assustadoras, eles ficam com medo, eles não sabem mais ou menos o que está acontecendo, mas eles são muito curiosos e resolvem, mesmo assim, voltar no dia seguinte para tentar descobrir. Enquanto isso, algumas pessoas também vão visitar o parque e coisas estranhas acontecem com essas pessoas. Eu não sei qual é o limite aqui do spoiler, mas coisas estranhas acontecem com os moradores da cidade, que você fala, nossa, que brisa, sabe? Mas eu posso dizer que as pessoas ficam realmente aterrorizadas, assustadas. Elas veem coisas muito, muito assustadoras, acontecem coisas com elas muito, muito assustadoras. E lembrando que os meninos ainda estão curiosos e quando eles voltam para fuçar lá no parque, eles descobrem que o carrossel do parque tem poderes mágicos. E é aí que a história vai se desenvolvendo, a partir daí, a partir de quando eles descobrem o carrossel, muita coisa acontece. Eles têm contato com o dono do parque depois, que é uma história bem interessante também. Temos também uma história mais ou menos paralela no começo, mas depois não tanto, que é a relação do pai do Will com ele. O pai do Will é um senhor que sente muita pena de si mesmo. Ele é um coitado, basicamente, né? Ele tem muita dificuldade de se relacionar com o próprio filho. Ele tem dificuldade de se abrir, dificuldade de ter um diálogo. Então, essa história também vai sendo construída no decorrer do livro. E eu acho que é só aqui que eu posso falar, senão vai ser spoiler e eu não quero estragar a experiência de vocês. Bom, gente, a minha nota para esse livro foi 4, tá? Por causa da narrativa, porque eu demorei um pouquinho para me acostumar com a escrita do autor, mas isso não significa que é uma escrita ruim, é uma escrita muito boa, bastante poética. E por que eu não senti medo? Tudo bem, geralmente eu não sinto medo em livros de terror, mas eu achei que eu ia ficar com um pouquinho de agonia em algumas partes, mas não fiquei tanto. Então, por esse motivo, eu dei uma nota 4, o que é uma nota excelente. Então, se você gosta de terror, se você gosta de terror clássico, se você gosta de uma leitura mais poética, de uma leitura, assim, bem tranquila, com um pouquinho de medinho, talvez, em algumas partes, mas eu indico bastante esse livro, é um livro que vale a pena. E é isso. Gente, muito obrigada para quem chegou até aqui. Não esquece de apoiar o canal, deixando seu like, deixando o seu comentário, por favor. E não se esqueça de inscrever. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima resenha. Beijinhos!